Talvez a arte seja mais potente que a própria filosofia porque ela carrega uma infinidade de significados que se abrem em camadas e, sempre vivos, não cansam de se apresentar a nós. A música, em especial, carrega sentido não somente nos símbolos que evoca em suas letras, mas pulsa viva em nós porque gera diversos afetos naqueles que a recebem. Entra pelos ouvidos, abre os poros, arrepia os pelos, acelera o peito, impele a luta. E não se cansa de incomodar, de mudar as coisas de lugar. Algumas, em especial, vão além e continuam tocando dentro de nós, mesmo depois de silenciadas. Quantas vezes você não se pegou cantarolando um refrão sem saber o motivo dele ter ficado? Mesmo a música tendo ido embora, alguns ficam por insistência da repetição. E talvez dessa você tome até raiva. Outros, mais sutis, acomodam-se em nossos sentidos e, silenciosos, vão se alastrando por dentro de nós. Na quietude da letra que se encarna ou na batida que se arraiga. A gente passa a carregar as músicas dentro de nós. Nas costuras desses pontos traçados, elas passam a carregar a gente também. Se é assim pra gente, que é mero ouvinte e espectador de músicas, muito maior deve ser a experiência daqueles que cantam, escrevem, apresentam e fazem de sua vida música. Uma dessas pessoas é Elza Soares e esse vídeo é pra falar um pouco dessa filósofa, artista, cantora. Ainda extasiado pelo álbum A Mulher do Fim do Mundo, que me reapresentou a essa potência da música, eu fui ouvir o lançamento seguinte de sua carreira, Deus é Mulher. Eu já esperava muito daquelas músicas, pois ainda carregava em mim os efeitos do que tinha ouvido no trabalho anterior. Porém, confesso, A Mulher do Fim do Mundo me trouxe muitas questões importantes, mas elas serviram muito mais pra que eu me admirasse ainda mais da cantora do que carregasse suas músicas dentro de mim. Talvez isso se deva ao fato de que o grito feminino ali contido não reverberasse nas minhas lutas e nos meus privilégios de homem cis. Porém, Deus é Mulher consegue ir além. Na minha visão, esse segundo álbum alcançou um nível de filosofia que poucos talvez poderão perceber numa primeira análise. A ideia desse vídeo eu carrego comigo desde então, mas nunca me sentia preparado pra falar de tamanha monstruosidade a que havia sido exposto. Precisei maturar a ideia durante um ano, precisei ouvir as músicas outras centenas de vezes, precisei ir ao show da Elza e, na experiência multissensorial que ali vivi, decidi que estava pronto pra fazer algumas considerações sobre a obra. Te convido então a caminhar comigo na linha interpretativa que selecionei de tudo que vivi com essas músicas vivas. Uma entre tantas, mas a que mais fez sentido pra mim. Deus é Mulher é uma porrada desde o título, que evoca por um lado uma posição simbólica que propõe a abertura do maior símbolo linguístico da maioria das religiões tradicionais para um sentido além do masculino. Deus, que é o maior representante moral, transcendental e místico dessas religiões, é posto ao lado da palavra Mulher, o maior símbolo do patriarcado, da cosmovisão eurocêntrica judaico-cristã, sendo caracterizado por um adjetivo feminino. O título poderia ser Deusa Mulher ou Somente Deusa, o que exporia a possibilidade de se pensar a divindade como uma figura feminina. Mas aqui, Elza Soares escolhe manter o nome Deus no masculino pra dizer que ele também é ela, que ele não só pode ser pensado como agênero, afinal de contas, a uma entidade incorpórea, sobrenatural e impessoal, não cabe esse tipo de identificação, mas também pra quebrar com um ciclo milenar que teimou em descrevê-lo como homem. A história, a arte, a iconografia, os discursos sacerdotais e bíblicos, todos eles feitos por homens, precisavam afirmar sua condição de masculinidade na figura de Deus. Dizer que o maior símbolo de poder cultural era masculino possibilitaria uma manutenção da ideia de domínio nas mãos dos homens. Assim, somente eles o podiam representar, somente eles podiam falar por ele e criar por ele. Adão vem antes de Eva porque quem escreveu Gênesis era homem. Aqui no álbum, Elza é quem reescreve a história. E ela, como mulher, dá a Deus a sua cara, a sua marca. O que nos leva a entender o segundo possível significado do título. Dizer que Deus é mulher é também dizer que a mulher é Deus. Ou seja, não cabe somente aos homens o poder da criação de mundo, de influência cultural e nem de simbologia religiosa. Mais do que usar a voz, Elza levanta a voz com a autoridade de mulher negra, parida, sofrida e fortalecida nas vicissitudes da vida. Um desvendar da alma feminina, que traz debates sobre religião, o florescer da sexualidade, da violência urbana. O álbum é seu livro sagrado, onde Eva vem antes de Adão. A mulher é criadora do mundo, antes mesmo do homem, porque é ela que tem o poder de gerar. A cantora disse em uma entrevista, se a gente parar de parir, o mundo é o quê? Nada. Acaba a existência da terra. Então sim, Deus é mulher. Mas a mulher não gera só pelo útero, mas por tudo o que ela é. Sacerdotes criaram o mundo sem gerar filhos. Mulheres também podem fazê-lo sem precisar parir. O álbum de 11 músicas tem uma comunhão ímpar de ideias que mantém a unidade temática do discurso, sem precisar se repetir. O feminino divino é que rege o tom das letras e até o grito das melodias. Cada música traz uma interpretação de como o feminino cria e pode ainda mais criar o mundo. A potência criadora dada ao ser humano é uma das primeiras características que Deus compartilha de si mesmo. No Gênesis, junto com o crescer e multiplicar, está implícito o dominai a terra e suas criaturas. Por causa do erro fatal de Eva, é o homem que deverá agora ir à frente administrando a criação. Porém, criar não é uma atividade exclusivamente masculina e Elza reclama isso em sua música Deus Há de Ser. Primeiramente, ela evoca um papel feminino de mãe. A mãe é a primeira criadora, a primeira a moldar uma matéria natural e adicionar a ela características artificiais. Dizer que Deus é mãe é escandaloso não só na boca de Elza, mas o foi até na boca de um papa, João Paulo I, em um dos poucos discursos públicos proferidos em seus curtos 33 dias de pontificado, disse O improviso do papa foi discutido pelos cardeais e altos prelados pelo risco de má interpretação dos fiéis mais simples. Na verdade, o que foi colocado não era a discussão da sexualidade de Deus, mas o seu sentimento em relação ao homem como a metáfora do amor materno. O Deus, no sentido feminino, sempre foi perigoso, pois dá à mulher a noção de que pode com ele cocriar. A ciência, por exemplo, no grego e também no português, é uma palavra feminina, é da pulsão do feminino criar. E se a mulher souber disso, pode ser perigoso aos homens em seus lugares de conforto. Elza diz A mulher não cria só o mundo ao seu redor, mas cria a si mesmo. Cria seus gostos, seus gestos, seus sentidos, seu corpo. No mundo em que se aprende a ser mulher, em que se aprende a repetir os signos determinados como femininos, criar a si mesmo é fazer revolução ao status do patriarcado. A filósofa Simone de Bourvois evoca essa ideia quando cunha a expressão polêmica que fundamenta uma das correntes do feminismo. Não se nasce mulher, torna-se. Para dizer que a mulher não deve ser uma massa a ser modelada pelos sentidos de uma pré-existente consciência coletiva. O modo de falar, de agir, de querer, de se posicionar ou não, não provém de uma natureza pré-estabelecida. Tudo isso é construído. Na verdade, não há natureza. Nem feminina, nem masculina. Como canta Elza em Um Olho Aberto. Ora, cara, não me venha com esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara, uma natureza cuspida e escarrada, onde existe o dito natural e um animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada. Nesse sentido, no melhor estilo existencialista, a artista evoca a ideia de que a natureza é criação. Criação de algo real, sem base religiosa, ideal ou ilusória. Que seja cuspida, escarrada e, portanto, nossa cara. No corpo, na sede do sexo e invadindo edifícios. Os corpos reinventados invadem os edifícios, as cidades, os templos. Encontram ali sua expressão. Um lugar para falar e para agir. Nenhuma criação será mais escondida, abafada e jogada para escanteio. Elza celebra o tempo de se mostrar. Estamos vivendo a época da pluralidade, da diferença e, portanto, da reconstrução da própria sociedade. A música que abre o álbum escancara esse sentimento. A voz que foi calada durante séculos. A voz do negro, do pobre, do desajustado moral, do índio, do nordestino, do LGBT. Todas essas vozes gritarão na voz de Elza. Ela canta Existem questões dos corpos individuais a serem ouvidas. Mas é do lugar de fala brasileiro que elas o serão. Da pele retinta, do sangue mestiço, das misturas étnicas. Que somos feitos e que nos tornam partes de um mesmo povo. Não somos inimigos de nossos diferentes porque eles são nossos iguais. Aprendemos juntos, no nosso lugar de fala, a ser feliz no vão. Na falta, na crise, no desacerto. Esse objetivo a luta feminista também traz no conceito de sororidade. E que aparece na música Língua Solta. Não deve haver competição, inimizade, cisão entre pessoas de um mesmo espectro de luta. Colocar um negro contra o outro. Um trabalhador contra o outro. Um LGBT contra o outro. Ou contra si mesmo. É a maneira do poder estabelecido se manter. Achando aliados entre os oprimidos. Da mesma maneira, uma mulher se aliar a outra é o meio de quebrar a engrenagem. Sororidade. Somos duas. Nós e todas nós. Por nós, só nós. E o mundo inteiro para gritar. Elza propõe uma pluralidade nos corpos. Mas que esses corpos plurais lutem também por um futuro diferente. Por uma educação que se descolhe da doutrinação dos poderosos. Da alienação dos produtos culturais de massa. Dos discursos prontos. Uma educação que forme novos criadores. Que saibam se levantar contra os opositores. E não se calem. É a letra Hienas na TV que diz. É certo que eles vêm. Que eles vêm para devorar. Podem se matar de rir. Mas rir no fim jamais. O futuro está no meio de nós. Nas crianças. Nos jovens. E a eles também cabe uma libertação moral e religiosa dos ditames do cristianismo. Arraigado numa terra onde habita o sincretismo. A música Exu nas escolas usa a figura desse orixá como um símbolo do quanto os preconceitos cristãos baniram do meio educacional o conhecimento de outras visões místicas de mundo. Exu é mal visto pelo vulgo tomado por um demônio, uma forma maligna ou algo que deve ser excomungado. Porém a ignorância nos privou de conhecer o significado deste e de tantos outros símbolos religiosos. Não há nenhum traço de violência, maldade nele. Na origem é a força da comunicação, da paciência, da ordem, da disciplina. É o guardião das aldeias, cidades, casas e do axé. Das coisas que são feitas e do comportamento humano. Reclamar a presença de Exu nas escolas é reclamar a pluralidade religiosa. Não para culto ou para doutrinação. Mas para gerar respeito. Deus também precisa ser criado, ou talvez recriado. Aquele que o patriarcado moldou não serve mais de modelo, pois é excludente, violento, manipulador, ciumento, autoritário e segregador. Cabe à mulher Elza propor isso sem papas na língua numa das mais originais canções do disco. Credo, no contexto original da oração latina católica, significa creio. Mas a letra da música evoca seu sentido mais popular de repulsa. É reprovável toda religião que represente o medo, o não, o amor limitado. Minha fé quem faz sou eu, não preciso que ninguém me guie, não preciso que ninguém me diga o que posso ou o que não. Minha crença eu te conto de cor, não preciso que ninguém me ensine, que o amor é o Deus que não cabe na religião. Credo, credo. Sai pra lá com essa doutrinação. Credo, credo. Eu não quero o medo me dando o sermão. Credo, credo. Falta sim essa sua oração. Credo. Um outro Deus, um Deus mulher, que sai de dentro de cada um, de cada uma. Se Deus é mulher e nós somos imagens e semelhanças de Deus, também todos nós somos mulheres. Isso não quer dizer que é a universalização do feminino, da luta feminista, que está proposto aqui. O que colocaria todo mundo pra falar, pra falar pelas mulheres. Mas quer dizer que existe mulher em cada um de nós. E isso é exaltar o feminino como uma bênção, como uma graça, como uma marca divina em cada ser humano. O feminino é sagrado, divino e humano. Elsa canta que cada um de nós tem uma mulher presa dentro, que precisa ser posta em liberdade. Reforça o coro de que ninguém é exclusivamente masculino e nem exclusivamente feminino. Porque esses papéis de gênero são construídos culturalmente. E essa mesma cultura ensina a escondermos o feminino como potência. Jung já dizia que todos nós temos igualmente o ânimos e a ânima no nosso inconsciente. A mulher então precisa sair, se mostrar, tomar o controle dos corpos, sem medo, como na música de dentro de cada um. A mulher de dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto. E vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair. E vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. Sou eu. A mulher sou eu. Que Elsa não se cale. Que sua voz reverbere ao fim do mundo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu curtir e se inscreva no canal. Compartilhe nas suas redes sociais para divulgar meu trabalho e para poder produzir mais conteúdos como esse por aqui. Deixa aqui embaixo seus comentários e sugestões para outros vídeos temáticos. E a gente se vê em breve. Tchau.